Música Oi oi galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal Se você não me conhece, meu nome é Melanie, esse aqui é o meu canal de estudos Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda E o vídeo de hoje são vários métodos para você organizar a sua vida, os seus estudos no seu bullet journal Eu espero que vocês gostem do vídeo E eu vou começar o vídeo explicando como que eu fiz cada um deles E aí mais para o finalzinho eu vou deixar para vocês o videozinho mostrando como que eu fiz cada um Bora lá Bom, começando por esse aqui Esse cronograma em específico eu mostrei em outro vídeo Que é o que eu organizei o meu mês de fevereiro Não mostrei nesse, porque já estava pronto Se você tiver interesse em ver como que eu fiz direitinho, passo a passo Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês assistirem assim que terminar esse Bom, e esse aqui é um cronograma mensal baseado em color code E aí eu coloquei aqui na lateral todos os dias do mês Estamos em fevereiro Então eu coloquei aqui todos os dias E aí eu coloquei os horários que eu costumo estudar Seja em dia de semana ou final de semana Coloquei 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 8, 9, 10 Então são os horários que eu costumo estudar tanto em dia de semana quanto em final de semana E aí eu separei legendas Então eu peguei marcadores Coloquei o que eu faria com esses marcadores Quais compromissos eu colocaria Então eu coloquei o Anki, não estudei apostilo, duolingo e curso E aí a cada dia que vai passando eu vou marcando Então por exemplo, aqui que foi um dia mega produtivo Eu estudei de 7 até 2 De 3 às 4 eu não estudei E de 8 às 10 eu estudei o duolingo Então foi um dia muito produtivo E é uma forma de você acompanhar qual está sendo o seu rendimento aí nos seus estudos E aí você vai medir se o seu caderno for pontilhado, quadriculado, não importa Dá pra você fazer também Eu separei mais ou menos Dois pontinhos pra cada linha E o espaçamento entre cada linha Eu não fiz padrão porque é muito difícil Tenho muita dificuldade em fazer reto Então não consegui fazer um padrão Mas é mais ou menos isso Meia linha Ou uma linha assim inteira Esse que eu fiz errado Então no caso, né E aqui a maioria segue isso Meia linha Então você pode fazer dessa forma Aqui se eu não tivesse colocado o desenho Daria pra fazer também mais E aí aqui são os dias que falta preencher Lembra de soltar espaço, viu Pra colocar as horas aqui na parte de cima Aqui eu coloquei as disciplinas Você pode colocar as matérias que você tem na escola Então eu coloquei o curso que eu tô fazendo de inglês A apostila, vídeo do YouTube e Duolingo E aí aqui são as partes das disciplinas Pra eu me organizar em relação a isso Agora essa tabelinha aqui de horários Eu fiz em color code Então eu peguei marcadores E coloquei legenda pra cada um deles E aí eu fui colorindo Essa partezinha aqui que eu fiz Dividindo a minha tabelinha de horários É que essa parte aqui de baixo Essa aqui É pra quando for feriado Quando for fim de semana E aí eu não vou trabalhar Então eu tenho que fazer uma tabelinha específica Pro que que eu vou fazer nesses dias Por exemplo Segunda vai ser feriado Ou terça O que que eu vou fazer então Já que eu não vou trabalhar O que que eu vou fazer com o meu tempo livre do trabalho Então eu fiz uma tabelinha bem pequenininha Específica em relação a isso E o resto do tempo vai ser tempo livre E aqui a tabelinha que seria Os meus horários Baseado em estudo Essa aqui é a tabelinha de estudos Aquela ali que eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando É a minha tabelinha Tipo Completa Da minha semana Estudo, trabalho, edição Enfim Casa, almoço, essas coisas Dormir Então aqui é só de estudos O que que eu vou colocar em relação a estudos E ficou assim Então eu fiz um quadrado Usei toda a partezinha Não deixei nenhum pontinho pro lado de fora Tanto dessa parte quanto dessa Deixei uma linha Pra colocar aqui o tempo E os dias da semana Aqui você vai selecionar os horários Que você quer se planejar Eu coloquei 7, 8, 9, 10, 11 Meio dia, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e meia noite Eu deixei pra cada um desses dias Mais ou menos 3 pontinhos Então você pode separar 3 linhas Mais ou menos 3,5 Pra cada um dos dias E aí pra cada horário Eu deixei uma linha E aqui eu deixei duas linhas Pra escrever horários e disciplinas E pra essa tabelinha aqui Da disciplinas Eu usei duas linhas Pra cada Pra cada categoria Esse aqui é um que eu fiz Para os meus estudos Você também pode fazer Pra sua escola Faculdade Então começa aqui Termina aqui E eu fiz relacionado A etapa 1 do meu curso Que é a fundação E aí tem o módulo 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 E aí eu coloquei aqui Revisar e concluído Coloquei 1, 2 1, 2, 1, 2 E aí, por exemplo Terminei o módulo 1 Eu tive dificuldade? Não Então eu vou colocar concluído Que é o 2 Terminei o módulo 2 Tive dificuldade? Não Vou colocar concluído Vamos supor que eu termine O módulo 3 E tive dificuldade Na etapa 9 Ou na etapa 6 Eu vou colocar aqui 1 Em tal 2 Que eu não tive E assim vai Então é uma forma de você Observar o seu rendimento O que você precisa revisar Como que você pode usar Isso aqui Para os seus estudos Faculdade? Você pode colocar aqui Primeiro semestre Aqui você pode colocar As suas matérias Por exemplo Matemática, física Biologia, química E aí você vai Basear isso aqui No seu primeiro semestre E aí você pode colocar Aqui os conteúdos Que tiver no seu livro Então tipo Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 E aí você vai colocar Se você teve dificuldade Ou não Se você precisa revisar Ou se está tudo ok Se você pegou direitinho E como que eu fiz? Eu coloquei aqui em cima Etapa 1 Você pode colocar Primeiro semestre E aí eu soltei Duas linhas Para começar A minha tabela Então eu não deixei Nenhum espacinho Eu usei todos os pontinhos Tanto desse lado Quanto desse Todos desse lado E também aqui Eu soltei dois para cima E aí para cada Para essa divisória Aqui eu usei uma linha Para essa aqui Eu usei três Eu soltei três linhas E ela deitada Depende do tamanho Da sua matéria Então eu não vou dar medida Que você pode fazer Uma matéria Que tem um nome muito grande Então vai ficar embolado Então eu aconselho Você olhar direitinho Qual que é o tamanho Escreve a lápis primeiro Antes de você passar o marcador E aí você vai saber Quantas linhas Você tem que soltar Para cada matéria Lembrando Que você tem que basear Nessa parte aqui Que você vai colocar Por exemplo Aqui eu não soltei Linhas tipo aleatórias Em cada módulo Tem esse tanto aqui De conteúdo Então eu soltei Essa quantidade aqui De linha para cada módulo Que são os ebooks Que tem As matérias que tem Então você vai basear Também aqui Não é só o nome da matéria Você vai colocar Baseado nos capítulos Que tem seu livro Ou a quantidade de provas Enfim E aqui para esse lado aqui Eu soltei duas linhas Então você pode soltar três Para ficar mais espaçado Você pode colocar aqui um dois Ou mais ou menos Você que escolhe Bom E aqui também E aqui começa a etapa dois Então esse aqui Vai ser um cronograma Que eu vou usar Até eu terminar A etapa um Que você pode usar Até você terminar O seu primeiro semestre O próximo É esse aqui Que eu fiz Que é baseado também No meu curso Então eu coloquei Todos os módulos Soltei para cada negocinho Aqui Quatro linhas Não deixei espaço Sobrando Em nenhum deles Então eu usei Todas as linhas Primeiro eu fiz Um quadro gigante Aqui No bullet journal E aí depois Eu soltei Uma linha assim Vai dar um enfeitezinho No seu cronograma E aqui Eu soltei as quatro Para dividir cada módulo E para cada Linhazinha desse aqui Eu soltei duas Então aqui duas 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 E aí o que eu faço No módulo um Eu peguei como texto de apoio Esses aqui E aí a cada módulo Eu vou colocar quais textos Que eu peguei de apoio Para caso eu preciso voltar Eu já tenho anotado Não preciso ficar anotando No computador Salvando página Então eu gosto de fazer Tudo escrito E é uma forma de você Fazer tipo uma planilha No seu bullet journal E organizar O que você já leu O que você precisa retomar Então você pode Acrescentar Nesse cronograma Esse aqui Que é o último Que eu fiz Que é baseado no tempo Que eu estou gastando O que eu faço Todos os dias Então eu fiz um gráfico Aqui eu fiz uma legenda Então nove É o tempo que eu fico dormindo Ou descansando Seis Que é o tempo que eu estudo por dia Quatro Meu trabalho Que é o tempo que eu estou trabalhando Quatro É o tempo que eu faço almoço Arrumo casa E três Que é o tempo que eu deixo Para edição Editar vídeo Editar foto no Instagram Tirar foto Enfim E aí Essa foi a forma Que eu organizei O meu bullet journal E agora Como extra Eu vou mostrar para vocês Um cronograma Que eu tenho Que é para observar Se eu estou procrastinando muito Se eu estou enrolando demais Para estudar E eu vou mostrar para vocês aqui Tem vídeo no canal dele aqui Acho que foi de janeiro Planejando meu janeiro Então se você tiver interesse Em ver como que eu fiz Detalhe por detalhe Resumindo foi o seguinte Eu deixei uma, duas, três, quatro linhas aqui Para colocar a minha legenda Color code E aí eu comecei minha tabela Não deixei espaço de nenhum dos lados Nem aqui embaixo E aqui eu separei Uma linha para colocar Os dias do mês Uma linha para cada mês Então é mais ou menos Uma linha e meia E aqui eu soltei a mais Então eu coloquei janeiro de novo Então você pode soltar Tranquilo Uma linha e meia Para cada um dos meses Bom E aqui em cima Eu coloquei os meses E aí eu vou colorindo Eu coloquei legenda Triste, insegura, desmotivada Eu coloro com amarelozinho Produtivo, feliz, motivado, azul Normal, o rosa Doente, cansada Eu coloco verde Aqui O lilás, raiva, irritada, ansiosa Então é uma forma de você observar Como que está sendo o seu ano E fazer mudanças Para o seu próximo ano Para você não ficar muito tempo Ansiosa Ou improdutiva Enfim É uma forma de você fazer Uma autoavaliação de si mesmo Baseada também em color code Então esse é o último cronograma Que eu tenho aqui no meu bullet journal E aí é a forma que eu tenho De organizar os meus estudos Bom E agora eu vou mostrar para vocês Esse aqui Que é um cronograma Que eu fiz semanal Não vou deixar o videozinho dele hoje aqui Porque já tem vídeo dele no canal Mas eu vi que muita gente pediu Para explicar Como que eu separei Então eu vou explicar aqui Com mais detalhes Bom Eu fiz Baseado no dia da semana Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado Não fiz domingo Porque domingo é um dia de descanso Que eu não faço muita coisa E aqui eu fiz uma legenda Então eu separei cores Para cada um dos compromissos que eu tenho durante a semana E aqui eu coloquei os horários Os horários que eu queria me planejar durante a semana Então seria de sete até sete Então eu coloquei baseado em cores Os compromissos que eu tenho Aí eu colori Cada um dos quadradinhos Baseado nos compromissos que eu tenho Por exemplo, lilás Eu coloquei o tempo que eu estou dormindo, descansando O amarelo Que é esse aqui Casa É o tempo que eu estou limpando a casa Arrumando alguma coisa Almoço É quando eu faço o almoço Apostila Duolingo Os meus estudos Esse aqui Azulzinho É o tempo que eu separo Para edição Para editar vídeo Tirar foto Para o Instagram Aqui é o meu trabalho Quando eu chego Vou estudar Aqui eu dou uma descansadinha Volto a trabalhar Aqui em relação ao YouTube E Instagram Então Essa foi a forma que eu organizei O meu cronograma Aqui eu separei um quadradinho Para o tempo Então assim que ficou O meu cronograma Quem quiser tirar print Eu vou deixar aqui para vocês Eu liberei um post lá no Insta Para quem não me segue É meu YouTube Mail Corre lá para me seguir Para você ficar por dentro Dos meus posts E aí eu deixei para vocês Quem quiser salvar também lá E dar uma olhadinha direitinho Bom E agora eu vou deixar para vocês O videozinho Mostrando como que eu fiz Cada um deles E agora eu vou deixar para vocês 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 Amém. 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 Amém.